Nossa Senhora das Alegrias, a Senhora da Penha, Nossa Rainha e Mãe, desça sobre vós, vossas famílias, vossos entes queridos, sobre toda a vossa vida, sobre os objetos que apresentais para serem abençoados e permaneça para sempre a generosa bênção de Deus. O Senhor nos abençoe e nos guarde, nos mostra a sua face e tenha misericórdia de nós. Valdem para nós o seu olhar, nos dê a sua graça, sua bênção. Ele é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Valdivancas, Espela Feliz e Santa Teresa, de tudo quanto é lugar. Muito obrigado por terem vindo. Bom domingo, boa semana. Vamos em paz. O Senhor sempre nos acompanha. Graças a Deus. A missa é das nove horas aqui. Tem, a nove horas, os dias, dez. Ao sorrir o transmito da penha, Santuário da graça, E louvamos a fé e esperança Em Jesus, nosso Deus, nosso irmão. Agora ele está aspergindo a água mesmo, nos queres. Amém. Eu vou dizer que ele está a água mesmo. Amém. Mas, Santa de Deus, a Ti nós o canto. Tu és beijadeira, tu és padroeia do Espírito Santo. Tu és que já venha, tu és a gloria do Espírito Santo Com a ilha de mãos do Senhor, a ser de Jesus Cristo o Senhor Ela, Mãe, nos ensina a servir, o Seu Filho, nosso Salvador Com a ilha de mãos do Senhor, a ser de Jesus Cristo o Senhor Com a ilha de mãos do Senhor, a ser de Jesus Cristo o Senhor